E aí, seguidores do canal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Infelizmente, trazendo para vocês uma péssima notícia do dia. Morre aos 84 anos o humorista e escritor Jô Soares. Vou dar detalhes para vocês da causa da morte dele aqui neste vídeo. Quem puder, pessoal, deixe o like no vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. E pessoal, morreu na madrugada desta sexta-feira 5, aos 84 anos, o escritor e humorista Jô Soares. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, segundo sua assessoria. O enterro e velório de Jô Soares, pessoal, serão reservados a família e amigos. Filho do empresário paraibano Orlando Heitor Soares e de Mercedes Leal Soares, José Eugênio Soares, nasceu em 16 de janeiro de 1938, no Rio de Janeiro. Aos 12 anos, mudou-se com a família para a Europa, onde pensou em seguir a carreira diplomática, mas seu amor pela arte falou mais alto. Com carreira extensa, foi humorista, apresentador de televisão, escritor, diretor e ator. Ele trabalhou nas emissoras Continental, TV Rio, Tupi, Record, SBT e na Globo, onde trabalhou por mais tempo. Sua carreira como apresentador começou no sistema brasileiro de televisão SBT, com o programa Jô Soares 116, que foi ao ar entre 1988 e 1999. Em 2000, o humorista iniciou aquele que se tornou o seu programa mais famoso, o programa do Jô, encerrado em 2016. E até o momento, pessoal, a causa da morte de Jô Soares ainda não foi divulgada.